Nessa aula eu quero falar um pouquinho para você sobre ressonância, projeção e impostação. O que será que essas três palavras têm em comum e por que a gente como cantor, nós como cantores, temos tantas dúvidas sobre o que significa ressonância ou o que significa impostação, projeção vocal. Por que essas dúvidas são tão comuns no nosso dia a dia de cantor? Quando a gente pensa em projeção, ressonância e impostação vocal, a gente está pensando justamente em termos que se complementam. Por que? Ressonância é a utilização desses filtros enquanto você está cantando. E lembre sempre que nós, como cantores populares, nós utilizamos uma ressonância mais natural. Não é uma coisa tão forte, tão grandiosa como, por exemplo, no canto lírico. A nossa impostação vocal é menor. A gente relaciona a impostação com cantar com mais força, com mais volume. E, na verdade, não é nada disso. Impostação de voz, ressonância da voz, projeção vocal. São termos utilizados para dizer para você que você está utilizando todos os espaços da sua voz. Você tem o controle do seu fluxo de ar, então, do seu apoio. E da sua musculatura vocal, prega vocal, laringe de uma forma geral, ou seja, musculatura intrínseca da laringe. A musculatura de dentro da laringe. Quando a gente está pensando em projeção, especificamente, nós estamos pensando em um som que ele tem um foco. Então, ele precisa chegar em algum lugar. É como, por exemplo, se eu estivesse estacionando meu carro e, a uma frente, uma quadra da frente, tem alguém que eu preciso chamar justamente para tomar conta do meu carro. Eu não vou gritar para chamar essa pessoa. Eu vou projetar a minha voz. Projetar quer dizer o quê? Eu vou utilizar todos os meus espaços, todos os meus filtros, para essa voz chegar nessa pessoa. Então, imagina que eu vou chamar alguém. Eu vou fazer um Ei! Por favor! Você vai chamar alguém. Você não grita Ei! Por favor! Essa voz é apertada! Não é nada disso. Você está projetando. Quando a gente canta, a gente projeta a voz também. A gente não vai cantar um Esperança! Não é essa voz apertada aqui, né? Eu vou abrir. Esperança! É maior. E esse maior está acontecendo justamente porque eu estou projetando. Eu tenho foco. No teatro, por exemplo, a gente usa um termo que é Imagina que você está falando para a última velhinha da cadeira do fundo. Então, você fala com foco. O cantor também precisa ter esse foco. E, no nosso caso, a gente chama isso de projeção. Projeção do quê? Da nossa ressonância. Do uso dos nossos filtros. A impostação vocal, a gente, ainda, nós cantores populares, E quando eu digo populares, não é simplesmente o cantor de MPB, ok? É o cantor de rock, é o cantor de pop, de soul, de gospel. Pop, no geral. Popular. A gente se utiliza desse termo impostação, Mas no canto popular não faz muito sentido, Porque a impostação é muito utilizada no canto lírico. Por quê? Realmente existe uma massa sonora que é necessária, Diga-se de passagem, Que é necessária para tornar o canto com aquela sonoridade. Então, no canto lírico existe uma massa sonora Que é necessária pelo próprio estilo musical. Você vai perceber, por exemplo, que Se você pega uma série de sopranos, Ou se você pega uma série de tenores, Uma série de contraltos, Você vai perceber que a característica vocal desses cantores São muito próximas. A sonoridade entre esses cantores de um mesmo naipe É muito parecida. Por quê? Justamente porque eles desenvolvem uma impostação, Um controle vocal, Uma sonoridade específica No uso de toda essa musculatura vocal Para soar daquela forma. No caso do canto popular, Se você pega, Vamos citar nomes para ficar mais claro para a identificação, ok? Você pega, por exemplo, Mariah Carey, Que é uma soprano, tudo bem? Você vai pegar, por exemplo, Ariana Grande, que também é uma soprano. Vamos pegar mais um nome. Sarah Brightman, que está no meio do caminho. Ela é uma cantora lírica, Mas que também canta música popular. Também é uma soprano. E no caso da Sarah Brightman, por exemplo, É muito claro essa mudança, Nessa impostação. Quando ela vai cantar uma coisa mais clássica, Mais lírica, Você percebe toda uma colocação de voz Para soar daquele jeito. Quando ela canta uma coisinha mais popular, Você percebe que o som ganha outros timbres, Outros coloridos. Então ela muda o quê? Ela muda a impostação. Ela muda a maneira de utilização dos filtros. Por quê? Porque o mais importante no canto popular Não é soar grande, Mas soar com sons específicos, Qualidades específicas da voz, Timbres, personalizados. Então aquilo que você tem de bonito É o que você vai utilizar na sua voz no canto popular. Já no canto lírico, Soa-se tudo muito parecido. Se você pegar dez cantoras, Dez sopranos de música lírica, Você vai perceber que a diferença entre uma e outra É muito pequena. Por quê? A maneira de soar, A maneira de colocar, A maneira de impostar a voz, Ela é muito padronizada. Tanto que a classificação vocal dentro do canto lírico, Ela é muito rígida. Se você é uma soprano, Você canta repertório de soprano. Se você é um tenor, Você canta repertório de tenor. Se você é um baixo, Você canta repertório de baixo. Não existe muito essa coisa de, Ah, eu gostaria, Eu sou um baixo, E eu quero cantar a música daquele tenor. Vamos mudar o tom? Não. Você é um baixo, Então canta repertório de baixo. Não vai cantar uma música de um tenor em tom alterado. Por quê? Justamente pela característica física, Fisiológica, sonora, Dessa voz. Então, Existem esses padrões, Que são colocados no canto lírico. Já no popular, Não tem tanto essa rigidez. Você é um cantor, por exemplo, Que tem uma extensão de voz pequena, Independente de classificação, Porque até isso, Não é tão utilizado no nosso caso. Você pode ser um tenor, Mas se você quiser alterar, E cantar uma música do Louis Armstrong, Ok? É só alterar o tom. Eu sou, de repente, Um cantor de voz grave, Não tenho tanto agudo, Mas de repente eu quero cantar uma música do Michael Jackson, Ok? Muda o tom. Isso vale também para as mulheres. Então, A classificação vocal no canto popular, Não é tão importante quanto no canto lírico. Lá, realmente, É tudo mais padronizado. Eles são mais organizados, Nesse quesito. Eu não quero dizer que seja melhor ou ruim do que o canto popular. É só uma questão de padronização, tá legal? Eu acho que no canto popular existe muito mais coloridos de vozes, Existe muito mais trejeitos vocais, Muito mais timbres a serem utilizados. E justamente por causa dessa questão de impostação vocal. O que é a impostação vocal? É cantar com força? É cantar com mais volume? Não. É cantar com controle da sua musculatura vocal, Controle do seu apoio, Controle da sua ressonância e dos seus filtros. Tá legal? Então, projeção, o que quer dizer? Quer dizer que você está focado. A sua voz está focada. A sua voz funciona como se fosse uma flecha. Você vai flechar. Então, você solta essa flecha e ela vai cair em algum lugar. Por quê? Porque ela tem foco. Ressonância é justamente a utilização dos filtros. Laringo faringe, ouro faringe, rino faringe. Isso tudo funcionando junto. Isso tudo funcionando de formas separadas. Depende do que você está cantando, Do estilo que você está cantando, De como você quer soar. Porque eu não preciso utilizar todos os meus filtros de uma vez só. Eu posso soar diferenciado. Por quê? Porque de repente a música que eu estou cantando tem um pouco mais de timbre, Mais metálico, mais escuro, mais leve, mais encorpado. Enfim, depende do que você está cantando e como você quer soar. E é por isso que o canto popular é bonito. Porque ele é uma variação de timbres. Você não precisa soar igual o tempo todo. Até porque vai soar cansativo. Soa um cantor sem versatilidade, sem dinâmica. E isso é importante para o cantor popular. Essa qualidade de mudança, de dinâmica de voz, de timbres. Isso mostra uma versatilidade muito grande. E tanto é verdade que o cantor popular pode cantar uma voça nova, Ele pode cantar um rock and roll, Ele pode cantar um gospel, um black music. Por quê? Porque justamente pela variação desses filtros, timbres. O importante é justamente aprender a lidar com esses filtros e esses timbres. Isso vai fazer você cantar o que você quiser. Então, ressonância é a utilização disso. E impostação é justamente a utilização de todos esses elementos enquanto a gente está cantando. A gente tem um mau hábito de pensar muito grande. De pensar volume, força e não necessariamente. Por quê? Nós somos cantores de microfone. Nós não somos um cantor de ópera que precisa de um volume gigantesco porque ele não utiliza microfone. E cá entre nós, no âmbito que nós estamos, no século XXI, Até numa ópera os cantores já utilizam de microfone também. Ok? Já é uma coisa bastante comum encontrar na ópera microfone. Por quê? Justamente porque melhora a qualidade local. Melhora o timbre do cantor. Não é? Sem fazer ele se esforçar demais, cantar com muita força. Então, a impostação no canto popular, ele tem uma conotação menor do que no canto lírico. Por quê? O mais importante são os timbres, as características vocais de cada cantor. Isso é importante dentro do canto popular. E não cantar com força. Impostar não quer dizer cantar com muito volume, gritando o tempo todo. São termos que, na grande maioria, deixam a gente com muita dúvida. O que é que é impostar a voz? Se a gente tem amigos que cantam, eles vão falar o tempo todo. Ah, imposta um pouco mais. Tá? Mas, e aí? Surge sempre aquela duvidazinha. O que é que é impostar? Será que é cantar com mais força? Não. É cantar com mais qualidade. Mas, quase sempre, alguém pedindo pra você impostar mais a voz, esse cara tá pedindo pra você cantar com mais força. Então, a própria pessoa que te pede isso, ela não sabe muito bem o que significa. Ela aprendeu que impostar, sei lá o quê, funciona. Então, imposta a voz aí que tá um pouquinho pequeno, tá fraco, imposta. Ok? Impostar é aumentar a qualidade e não aumentar o volume. Então, toma um pouco de cuidado porque se você é um cantor que imposta pensando em volume, você está fazendo isso errado. Tá legal? Você vai machucar a sua voz. Por quê? Se você canta com muito mais volume do que precisa, você não tá utilizando a sua ressonância. Você não está utilizando filtro com a qualidade e você tá forçando justamente a musculatura. Então, impostar significa utilizar todo esse equipamento que você tem à disposição pra facilitar a sua vida com qualidade, controle, tá? E não simplesmente cantar com volume. Então, eu espero que esses três termos fiquem um pouquinho mais claros pra você. Projeção, ressonância e impostação vocal.